Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem, e é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem, e é melhor assim Diga que cê queria uma solução pros seus problemas Mas eu sou o maior problema que entrou nessa vida Tentei operação, é pra você que minha mãe liga A única nova que se preocupa comigo Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem, e é melhor assim Varas ligações, suar pra atender Travar no plantão, noite sem dormir E aí, e aí, via de operação e se a bola comer Eu vou pedir pra Deus, pra olhar por mim Didier���os Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem E é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei ter esquecido Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem E é melhor assim E agradecer que iria uma solução pros seus problemas Mas eu sou o maior problema que entrou nessa vida Dia de operação é pra você que minha mãe liga A única nova que se preocupa comigo Tudo que eu faço me lembra você Tentei ter esquecido Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer E mais pensando bem E é melhor assim Várias ligações sua pra atender Tava no plantão Noite sem dormir E é de operação e se a bola comer Eu vou pedir pra Deus Pra olhar por mim Tchau